A história da paquistanesa Malala, a pessoa mais jovem a receber o prêmio Nobel da Paz, ganhou uma versão do musical infantil Malala, a menina que queria ir para a escola. O espetáculo foi tão aclamado que no dia 12 desse mês estreia a terceira temporada consecutiva lá no teatro. Não vou falar qual teatro, não. Vamos saber mais, conversando com a atriz Adassa Martins. Bom dia, Adassa. Bem-vinda, mulher brasileira. Tudo bom? Muito obrigada, tudo bom. Muito obrigada pelo espaço. Saber da história da Malala é maravilhosa. E saber que agora é a terceira temporada consecutiva desse musical é maravilhoso também. Conta um pouco sobre isso. É verdade, Vânia. A gente está muito feliz. O espetáculo estreou no final do ano passado. E agora a gente já vai reestrear o espetáculo no dia 12 para abrir aí 2019. Trazendo um pouco mais sobre a história dessa menina brilhante. Fantástica. Sobre a Malala num espetáculo muito alegre, muito colorido e também muito político. Muito que traz essa reflexão sobre a importância do papel na educação, da educação na vida dos cidadãos, das crianças, principalmente, direito de escola. Então, está bem feliz de começar o ano ainda levantando esse debate para todos assistirem. Toda a vida dela é interessante, a própria reação dela, pouca idade, enfim. Eu quero que você fale um pouquinho como você vê essa história nessa formação desse público infantil juvenil. E no dia a dia das pessoas, né? Porque ela mexeu também com os adultos, não só com os adolescentes, mas com os adultos também. É, exatamente. O espetáculo, ele, nas duas primeiras temporadas, né? A gente teve uma experiência de bastante encantamento, assim, de todo o público, como você está falando, né? Dos pais que vão levar seus filhos, da galera da terceira idade, dos adolescentes, né? Todo mundo, assim, tem se encantado bastante porque é uma história de muita força, né? E, principalmente, assim, a atitude da Malala diante do impedimento do direito das meninas, né? De frequentarem a escola no Paquistão, né? Que foi uma imposição aí do Talibã, né? Do regime do Talibã. Então, ela enfrentou esse ódio todo e esses impedimentos todos, né? Com muito amor, com muita sabedoria e muito ensinamento, né? Então, é realmente uma menina que inspira e ela vem no espetáculo através da jornalista Adriana Carranca, né? Na verdade, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo, né? Malala, a menina que iria para a escola, dessa jornalista Adriana Carranca, que foi a primeira jornalista brasileira a ir ao Vale do Soate, né? Depois do atentado da Malala. Então, ela conta toda a busca dela pela história. Então, a gente também tem um ponto de vista dessa jornalista brasileira. E, obviamente, sendo nós, né? Artistas brasileiros, a gente traz o espetáculo também com uma poética dos nossos quintais, né? Das nossas infâncias. Então, obviamente, sobre o nosso ponto de vista brasileiro, né? Sobre a história da Malala, que está lá no Paquistão, mas que está em todo o mundo, né? Claro, claro. Aqui no Brasil, fundamentalmente também, agora a gente está aí querendo... Sem sombra de dúvida, né? Há certas imposições da cultura, da educação, né? Exatamente. O que a Malala... 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 O que a Malala brasileira tem a dizer também, né? Para todas as nossas crianças, para todo o nosso público. Quais foram os maiores desafios para fazer essa adaptação? Claro que você está também colocando um viés brasileiro, Mas teve algum outro desafio que você acha importante destacar? Olha, falar sobre uma história tão bonita, com certeza, já é um grande desafio, né? E assim, fazer uma adaptação de um livro, né? É muito louco, porque são as linguagens da arte, né? Como é que o teatro consegue trazer para o palco, com a maior riqueza, né? De detalhes, esse livro tão inspirador, né? Da Adriana Carranca. E isso, com certeza, essa adaptação da literatura para o palco, Foi um desafio bem grande para todos nós da equipe, assim, em sala de ensaio, né? A gente queria trazer com fidelidade, com a maior amplitude, né? De riqueza de detalhes e tal, todo o livro da Adriana, mas com a linguagem da cena, né? Então, com certeza, esse desafio foi grande, mas somos oito atores em cena e um músico. E é isso que eu ia perguntar, quantos são? É, somos oito em cena e um músico, o percussionista, que faz a música ao vivo ali. Então, somos nove e aí a gente junto faz uma bagunça boa lá para trazer essa história ao público. Me diz uma coisa, alguma coisa mudou em você a partir do momento que você passou a fazer parte dessa produção? E dessa história? Com certeza, assim, foi um brinde eu ter podido, né? Ter sido convidada a integrar esse elenco, né? Para falar sobre essa história, porque realmente, assim, a Malala, quando ela ganhou o Nobel, né? Todo mundo ficou sabendo, foi uma coisa, ah, uma menina, uma jovem de 17 anos, né? Uma paquistanesa e tal, mas, assim, eu nunca tinha parado para me aprofundar sobre a luta dela, né? Que hoje é uma mulher de 21 anos, mora na Inglaterra e que continua, que estuda direitos humanos, né? Sim, verdade. Então, com certeza, mudou muita coisa dentro de mim a respeito de como a gente pode enfrentar o ódio, né? Como a gente pode enfrentar a violência com amor, né? Com sabedoria. E essa, com certeza, foi uma grande lição, assim, que eu tenho levado desse projeto, porque a gente está há tanto tempo, assim, a cada dia, vendo as coisas acontecerem no nosso país, né? E tentando lutar pelo direito à cultura, pelo direito à educação, né? Pelo direito dos trabalhadores, pelo direito de tantas minorias, né? Então, assim, ver a lição da Malala como uma menina tão jovem, mas que compreende que o papel do ser humano no mundo é muito maior do que disputas e violência, né? Exato. Que a gente não leva a lugar nenhum. Com certeza, essa lição, Vânia, nossa, para mim, eu falo com você, eu vou me arrepiando, sabe? Imagina, imagina. É muito importante. E que seja uma inspiração também para todos os jovens que vão assistir, porque, na verdade, isso, o que Malala fez para o mundo, isso pode ser feito por aqui também, né? Exatamente, por todos nós, né? Todos nós, eu acho que é uma lição... Independente mesmo da idade, mas é um chamamento, digamos assim, né? Olha, se liga porque alguém de 17 anos percebeu isso. Exatamente, a gente tem que refletir essas atitudes nas nossas vidas, né? A gente tem que multiplicar esse tipo de atitude, com certeza. Ah, é muito bom. E a trilha sonora, como é que é? Antecipa aí, mais ou menos. Perdão, não ouvi. Antecipa aí, mais ou menos, essa trilha sonora. Ah, então, sem dar o briefing total, assim, sem dar spoiler nenhum, a trilha sonora do espetáculo é muito rica, de vários compositores, dentre eles a Adriana Calcanhoto, né? A gente teve essa honra de ter três canções originais compostas integralmente pela Adriana. E outras músicas do espetáculo foram compostas por nós, elenco em sala de ensaio, por alguns atores. Tem uma música final aí do espetáculo que traz uma mensagem muito linda. E figurino? Ah, pois é. Aí tem um figurino que é super colorido, né? Em contraste a um cenário muito, muito forte, assim, do Daniel de Jesus. O figurino é do Flávio de Souza, né? Dois grandes artistas do Teatro Carioca e da galera do Teatro Nacional. Então, é um espetáculo colorido que traz essa mensagem que é forte, que é reflexiva, que levanta a bola para o debate, mas é um espetáculo muito lúdico, assim, muito poético, que aproxima mesmo o público, né? O público infanto-juvenil, que é o mais importante para nós, comunicar com a galerinha menorzinha, né? Mas que já saem do teatro, assim, com essa reflexão, mas de uma maneira poética e bonita, né? A Malala teve conhecimento dessa peça ou tem conhecimento desse evento, enfim? Olha, a gente está tentando fazer com que chegue a informação nela. A própria Adriana Carranca, né, que é a autora do livro, ela tem um contato mais direto, né? Ela conheceu a Malala, mas ela mora nos Estados Unidos e a gente está... Ela, obviamente, tem a ciência do espetáculo, a gente está aguardando ela ansiosamente quando ela puder vir ao Brasil para assistir. E aí a gente está tentando fazer a informação e chegar até a Malala, não sei. Eu acho que ela ainda não está sabendo, não, mas ela vai ficar sabendo. Vamos fazer por onde ela sabia, né? É, exatamente. E vem cá, em que teatro que está, então, e os ingressos? Então, vamos lá. A gente vai entrar agora na nossa segunda temporada, né, que foi prorrogada no Oi Casa Grande, no Leblon. Todo sábado e domingo a partir agora do dia 12 de janeiro. São quatro semanas. Então, é uma temporada curta, são só oito apresentações, né? Até o dia 3 de fevereiro, sábados e domingos às 16 horas. Ah, legal. Então, é, a gente aguarda todos com muita alegria aí. Maravilha. Mais alguma mensagem que você queira deixar? O espaço agora é seu para convidar todo mundo também? Com certeza. Agradecer aqui o espaço, falar sobre o espetáculo é sempre um prazer para mim. Eu fico muito grata, assim, de poder ter esses espaços de imprensa, que vocês tanta amorosidade recebem, né? E é um espetáculo que é isso. A gente quer multiplicar essa mensagem linda dessa menina tão jovem e falar para os nossos jovens como todos nós somos Malala, né? Exatamente. A mensagem dela tem que ser multiplicada e agida por nós, com muita luta, muita resistência nesse ano que entra, muito amor, para que a gente possa cada vez mais galgar os espaços da sabedoria, da educação, da cultura, os espaços de individualidade, de existência de cada diferença, como isso é importante, né? É importante ressaltar isso, assim, temos várias Malalas, assim, aqui, e acredito que, Malalas, e acredito que falta talvez um impulso um pouco maior para que as pessoas tenham coragem de dizer isso. É isso, a gente tem que ter força, coragem, saber que estamos juntos e multiplicar o amor, né, por onde a gente passa. Então, dia 12? Sempre a violência. Dia 12 a gente se encontra lá. Isso aí, Vânia. Ah, quero assistir. Deve ser muito legal. Oi? Deve ser muito legal, quero assistir, tá bom? Ah, eu quero muito que vocês vão. Por favor, toda a equipe aí da rádio está super convidada, todos os nossos ouvintes agora dessa manhã também, muito obrigada pela escuta, pelo espaço, a gente aguarda todos. Ok, então tá, a gente se vê. Valeu, querida, a gente se vê então logo. Até dia 12. Dia 12 a 3 de fevereiro, gente, sábado e domingos às 4 da tarde, lá no Teatro Oi Casa Grande, fica no Leblon, Avenida Frandimelo Franco, 290. É isso mesmo, informações 2511-0800.